As famílias dos 418 cadetes do curso básico da AMAN, Academia Militar das Aquinas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro, tiveram uma programação diferente neste sábado 18 de agosto. Neste dia, os cadetes do primeiro ano participam da cerimônia de entrega do Spadim, réplica usada por Duque de Caxias, patrono do Exército. A turma Dona Rosa da Fonseca, patrono da família militar, é a primeira turma mista de cadetes a receber o Spadim. Trinta mulheres pioneiras na linha combatente empunharam pela primeira vez o símbolo da honra militar e vestiram o uniforme histórico do corpo de cadetes. O ministro da Defesa, Joaquim Silviluna, compareceu à cerimônia e realizou a entrega do Spadim ao primeiro colocado da turma, o cadete João Pedro Castro. Caros cadetes, unimos-nos à alegria e ao orgulho de cada um de vocês, dos seus familiares e dos seus amigos. E visualizamos que, ao final desse período de formação, estarão preparados para exercer suas funções como verdadeiros líderes, representando a nossa força terrestre. Nesse momento, o imortal cadete que reside em todos nós, que já vivenciamos essa inesquecível experiência, perfilam-se para prestar-lhes uma reverente continência. A cadete Milena Canestraro foi a segunda na classificação geral e a número um entre as mulheres. Ela recebeu o Spadim das mãos do general Vilas Boas, comandante do Exército. Realmente é um sonho realizado, não imaginava conseguir chegar aqui hoje e é muito gratificante estar aqui, para mim, para minha família e para toda a minha turma. A entrega do Spadim é realizada desde 1932 e simboliza a síntese dos valores necessários à carreira militar no Exército Brasileiro. Cadetes, ao receberem o Spadim de Caxias, vocês assumem o compromisso de manter viva a chama que alimenta e fortalece a alma mater da coesão do Exército Brasileiro. E, ao mesmo tempo, de renovar e inovar a cada instante, para que a força terrestre esteja cada vez mais preparada para servir a nossa nação. Honrem este compromisso! Música 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 Música